Bem-vindos ao canal Tudo Que Voa, meu nome é Fernando Bernon e hoje vamos fazer a básica 2020 do IMAC. Bom, antes de começar a voar, eu vou mostrar onde você vai encontrar essa sequência para baixar. Abra seu navegador aí, põe no Google Mini IAC. Para quem não sabe, o IMAC significa Mini IAC, que significa International Miniature Aerobatic Club. Vai aqui na seção de downloads. Olha só, básica conhecida 2020, forma A, B e C. E tá aqui já a sequência, tá? Então nós temos aqui a B, que seria com o vento da direita para a esquerda. E a C, que seria com o vento da esquerda para a direita. E como eu tô usando duas telas, eu vou colocar pra outra tela que vocês não estão vendo, pra eu conseguir voar. Bom, eu só queria agradecer. A ideia desse vídeo foi do meu parceiro... Bom, a ideia para esse vídeo foi do meu querido Flávio Botolin, que tá treinando pro IMAC, né? E queria uma ajuda na sequência de 2018. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma de 2020 aqui. Apesar desse ano a gente não ter a etapa nacional do IMAC, a gente vai ter a regional, que vai ser já uma nacional. Vai contar como uma nacional lá no Ceará. Serão duas etapas lá. Então, aproveitando essa galera que deve estar treinando agora, vou mandar esse vídeo pra ajudar eles. Não que eu vou ir tão bem, mas tamo aí pra ajudar. Eu vou fazer a forma B. A forma B com o vento da direita para a esquerda. Então a gente começa contra o vento. Primeira figura é um loop, tá? Então, nessa figura você tem que se preocupar com o arco. O raio tem que ser muito parecido pra todos os lados. E ele tem que começar e terminar na mesma altura, beleza? Não faço perfeito, mas você tem que tirar pelo que eu tô dizendo, não pelo que eu tô fazendo, beleza? Vou me posicionar pra segunda acrobacia, que é um 0,5-8 cubano. Então, você vai cabrar o meio loop até a 45 descendente. Aqui você vai voar uma linha, meio hall, voar a mesma linha e aqui. Então, a preocupação não é em terminar a manobra na mesma altura que você começou. E sim em voar as duas linhas antes da figura de meio hall iguais. A terceira figura é um hammerhead. E a preocupação com essa manobra é você pivotar da maneira correta. Então você vai... Não pode escorregar, tá? Vai descer... E vai nivelar. Tem como dar um pause? Eu nem sei se tem como dar um pause. Tá, eu vou deixar o avião caindo aí. Bom, o hammerhead, ele é uma manobra que é de fator K muito alto. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ó, figura 3, figura 3, provavelmente ela vai ter o fator K mais alto da acrobacia. Figura 3, 17. Tem uma aqui que é a figura 6 com 18, tá? Mas 17 já é uma figura K bem alta. O hammerhead, ele geralmente, ele é uma das acrobacias com fator K, que é o fator multiplicante da sua manobra. Então, é ela que vai dizer quanto que cada acrobacia vale, beleza? Então, você tem que ter um cuidado especial e é muito fácil de zerar um hammerhead. Ó, vou pegar esse caça japonês aqui pra tá mostrando como que vai ser feito um hammerhead da maneira correta. Então, você vai ter que puxar numa 90. Essa 90 aqui, ela tem que ser 90 graus mesmo. Então, se o vento estiver batendo aqui, você vai ter que manter a trajetória. O importante de toda acrobacia é manter a trajetória, tá? Então, a partir do momento que você chegou aqui, não espere drenar. Não espere drenar a velocidade por completo pra tá pivotando. Porque se você fizer isso aqui e pivotar, ó, vou fazer aqui pra aparecer na câmera. Aqui e pivotar, pode ver que antes do nariz cair, antes do nariz cair, eu já escorreguei meu avião pra baixo. Isso é zero automático. Então, tome muito cuidado com o hammerhead. Você pode pegar, né, você vai pivotar o seu avião sem escorregar cauda e descer. É descontado ponto aonde? Aonde que você perde ponto, mas não zero. Se você for com muita energia e pivotar, o seu avião vai abrir demais aqui. Vai ser descontado de acordo com o número de asas que você passar a partir desse ponto. Então, se você pivotar aqui, ó, nesse ponto, não perder o ponto. Beleza, a figura 4 é uma curva acrobática. Ela não tem muito segredo. Você deve manter o raio igual dessa curva. É aí que você perde ponto. E a altitude, né, a altura, na verdade, igual de início e de fim. Você não pode ficar variando. Então, você configura a curva acrobática. E finaliza. Entendeu? A figura 5 é um ramped bump. Você vai cabrar numa 90. Voar linha. Cabrar de novo nessa 90. Voar meia linha. Meio roll. Voar o mesmo tanto de linha. E cabrar. Beleza? É importante você voar o mesmo tanto que você voou de linha entre a figura de meio roll. Beleza? A figura 6 é um shark tooth. Você vai puxar numa 45. Mandar meio roll. Voar a mesma quantidade de linha. Não de tempo. Tem que ser o mesmo tamanho. 90. 90 aqui. Pra sair. Avião nivelado. A figura 7 é um roll completo. Então, essa figura aqui é basicamente você manter um roll perfeito sem variar de altura e nem de trajetória. A figura 8 é um ramped bump. Na 45, o ramped bump deitado, enfim. Você vai puxar numa 45. Puxou uma 135 descida. Opa. Meio roll. Voou. E saiu. Tá? Nessas figuras não são julgadas a altura que você entra e sai. Tá? Você apenas é julgado a sua linha. O tamanho dela em relação às outras linhas que você tem na manobra. Figura 9 é um Iron Man. Você vai fazer o meio loop. E aqui em cima, já vai mandar o meio roll. Sem voar linha antes, tá, galera? Então, ó. Vou até dar um pauso aqui pra você entender o que que eu quero falar com isso. Você vai ter aqui o meio loop, tá? Você vai puxar o Iron Man. Quando chegar aqui, olha, você não vai pegar aqui, voar uma linha e girar. Você já tá perdendo ponto. Por cada fuselagem de avião que você voar, você já vai tá perdendo ponto. Então, o segredo é, você tá bem aqui. Pouco antes de chegar no nivelamento aqui, você já vai comandar o roll, tá? Então, é muito importante que você não voa em linha, tá? Porque isso tira muito ponto mesmo. Eu tô olhando meio pra cá, meio pra lá, porque a câmera eu não tô conseguindo localizar. A webcam, que é muito pequena. A figura 10 é um spin, que eu esqueci quantos. É um spin e meio. Ou seja, você vai finalizar na trajetória contrária de onde você tá vindo. Então, se você tá vindo da direita, da esquerda pra direita, você vai terminar da direita pra esquerda. Desse jeito, assim. Vai fazer o spin. Não pode variar, eu tô subindo um pouquinho, então eu já errei. Voar uma linha e sair, beleza? Pra saída, geralmente o pessoal fala pra rocar asa, porque antigamente era obrigatório. Hoje em dia não é mais obrigatório, não, tá? Mas eu acho que sempre legal dar aquela rocar. E eu gosto de rocar asa com... O pessoal fala robótica, que é só de um lado. Aqui, aqui, aqui. Ó, o spin, eu vou mandar essa dica pra vocês aqui, ó. Vou fazer baixo pra vocês verem, tá? O spin, você não pode induzir, tá? Então você tem que esperar o avião estolar e aí você comanda, tá vendo? Isso foi estolada mesmo, tá? Porque o problema do spin é quando você induz. Então, ó, eu vou entrar aqui e vou entrar de eleiron. Ó, tá vendo? Como eu induzi completamente, eu dei eleiron e ele snapou. Isso é um zero automático. Não adianta tentar enganar o juiz, que o juiz tá vendo. O juiz tá procurando esse zero, tá? Ó, vocês viram como o eleiron entrou junto? E por conta disso, ele zera meu spin? Então vamos mandar um resumão agora de tudo que a gente aprendeu aqui. Figura 1, looping, você deve terminar a acrobacia na mesma altura que começou a figura, beleza? E o raio do looping tem que ser uniforme, tem que ser igual pra todos os lados. Então não adianta fazer um looping oval, você vai perder ponto por isso. Figura 2, você vai cabrar pra fazer o meio 8 cubano até a 45 descendente. Vai voar uma determinada linha, independente de qual seja, você tem que voar essa linha, você que escolhe. Vai comandar o meio hall e vai voar a mesma linha que você voou no início. Então, ó, não voe uma linha muito longa no início. Voe uma linha o suficiente pra definir a linha. A partir daí você vai sair positivo pra figura 3, que é um hammerhead na sua esquerda. Na figura 3 você vai cabrar na 90, vai pivotar sem escorregar a cauda, porque aí já é zero. E sem tá com muita energia, então você tem que achar o meio termo ali pra tá pivotando no avião. E olha, essa dica eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Imagina que o vento tá vindo aqui, nesse sentido. Então provavelmente o avião, pra compensar esse vento, que tá vindo assim, ele vai vir nessa posição. Ah, Fernando, mas eu sou acostumado a pivotar sempre pra direita. Nesse caso, você vai querer pivotar pra cá, você vai perder ponto, querido. Você vai perder muito, muito ponto, sem necessidade. Então, ó, aprenda a pivotar pros dois lados, tá? Por quê? Se o vento tá batendo aqui e você tá corrigindo a trajetória nesse sentido, olha que é muito mais fácil você pivotar pra esse lado. Do que você ter que fazer isso aqui. Não, ó, aqui já tá o nariz, já tá caindo pra lá, já tá mostrando algo. O avião já quer cair pra esse lado. Ele já vai cair pra esse lado. Se você tirar o motor e não der comando, ele já vai, vai zerar, óbvio, né? Mas vai jogar o nariz pra esse lado. Então, você pega, utiliza, retira a energia na quantidade certa do avião e comanda o pivô. Vai ficar 100% essa manobra, vai ficar, assim, top. Figura 4, então, é uma curva acrobática, tá? Então, são 360 que você não vai variar, né, a inclinação da asa, não vai variar raio e também não vai variar a sua distância pro avião. Então, quanto mais perfeito, né, vale a pena treinar bastante isso aí, quanto mais perfeito, melhor. É uma figura que não tem um fator K muito elevado, tá? Então, pode fazer mais tranquilo ela. Figura 5 é um ramp de bump, puxando na 90, então é a mesma coisinha ali que eu posso dizer do meio 8 cubano. Você vai puxar 90 numa linha, vai descer, mesma linha, tá? Que eu digo, antes do meio hall, tem que ser voada mesma linha antes e depois, tá? Então, você desce, faz uma linha pequena, gira, faz outra linha pequena e sai. Na sua esquerda, você já vai configurar ali o dente de tubarão, que vai cabrar numa 45, mandar meio hall no meio da linha, tá? Então, mesmo lado, mesma coisa, tá? Tem que ser o tanto de linha que você voou aqui no início, vai ser o tanto de linha que você vai voar. Lembrando, quando você comanda o meio hall no meio da linha, a outra linha, ela vai ficar mais demorada pra você voar mesmo a distância. Porque o que importa não é o tempo, é a distância. Vai configurar a sua linha de descida na 90 e depois vai nivelar, né? Pra fazer a figura 7 no meio da caixa. A figura 7, então, é um hall, tá? Então, você vai completar esse hall, não vai poder variar a velocidade do hall. Do mesmo jeito que você começou, você vai terminar ela. Então, não adianta você começar lento, aqui ó, começar lento e aí girar rápido. Não, você tem que... Se começou lento, você vai lento até o fim. A velocidade não é julgada. Você pode fazer... Muita gente faz assim, girou, sem comandar, sem corrigir nada. Do jeito que ele tá aqui, ele já gira e o avião já fica perfeito ali na linha. Se você tá tendo dificuldade com essa acrobacia, não tenta fazer igual como eu fiz lento, tá? Porque ela é uma acrobacia que, se você não tiver aquela agilidade que compensar o avião com leme, com profundor na hora, faz rápido. O importante é não passar, tipo, você tem que fazer um meio hall, você não pode passar 90 graus. Se chegar em 90 graus, a sua figura é zerada. Figura 8, o ramp de bump deitado, ou seja, o ramp de bump na 45, vai cabrar na 45, vai puxar, né? Até a 45 descendente, que você vai tá negativo, né? Então você faz uma linha, faz o meio hall e faz a mesma linha pra sair. E vai sair positivo pra esquerda, pra configurar o Imo Man, que seria a manobra 9. Nela você vai puxar o meio loop, sobe bastante nessa acrobacia. É uma acrobacia que, ela tá aí por um motivo. E esse motivo é fazer com que você ganhar a altura pra tá fazendo o spin depois. Então, faz com calma, não faz com pressa. Vai lá, manda o meio hall lá em cima, sem voar linha antes. Pode ver que aqui, ó, não dá pra ver meu mouse porque eu desliguei pra ver. Mas, você pode ver que não tem nenhuma linha antes do meio hall no topo do Imo Man, que é a figura 9, tá? Agora que você tá alto, você vai lá pra figura 10, que é o spin. Que é 1, spin e meio. 1, spin e meio, ou seja, você vai estolar o avião, fazer o spin. Aqui é 1, aí girar mais meio do 1,5. Beleza? Fechou? É isso aí. 1, spin e meio. Vai voar uma linha. Então não é só 1, spin e meio e já sai, não. Você vai, faz um spin e meio, voa uma linha e sai. Ó, uma das coisas que o voo de precisão ensina pras pessoas, que muita gente voou anos, 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 e não sabe fazer isso, é voar uma 90 graus descendente. A pessoa tem medo de colocar o nariz do avião pra baixo, e isso é normal, tá? Isso acontece bastante, só que o campeonato vai fazer com que você perca esse medo. Toda vez que você coloca o avião pra baixo, você vai tirar botão, você não vai acelerado, você não precisa de tanta energia assim. Então, é bem gostoso fazer esse tipo de sequência. Vai fazer você conhecer muito mais o voo do seu avião. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que ele ficou bem longo. O que é legal, cheio de informação. E se vocês acham que esse vídeo possa estar ajudando outras pessoas no hobby a estar começando na parte de precisão, compartilha esse vídeo, tá? Coloca no seu Facebook, coloca no seu Whats, coloca no seu Insta, enfim. Manda pra aquele querido que tá começando agora a voar precisão. E a ideia é fazer com que essa modalidade cresça aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigado aos membros que voam, ao Flávio Bortolim por ter, que é um membro que voa, que deu a ideia de fazer esse vídeo. E se você ainda não é um membro que voa, você tá perdendo muita coisa lá, porque é muito da hora estar com a gente lá no grupo. Falou, e até os próximos vídeos aqui do CTQV.